É o príncipe meu filho Segura o capacete que lá vem pedrada viu Novinha faz ser mó demônca, eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com Novinha faz ser mó demônca, eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Será que é hoje que eu fico com A Jane Santa Cucarim só não pode se apaixonar Você tá num macete só não pode se apaixonar A Jane Santa Cucarim só não pode se apaixonar Você tá num macete só não pode se apaixonar Novinha faz ser mó demônca, eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com você Novinha faz ser mó demônca, eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com você A Jane Santa Cucarim só não pode se apaixonar Você tá num macete só não pode se apaixonar A Jane Santa Cucarim só não pode se apaixonar Você tá num macete só não pode se apaixonar Meu parceiro Alex Sandro, colégio Santos do Bom Rumbido é o Junho do Minuto da Música Tamo junto colado Axon Divulgações Carlos Eduardo Divulgações Neto Divulgações De Colégio Alagoas Vitória da Cortes Feijos Tamo junto colado Tô com esse cara E a Jane Santa 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 Eu meu baqueiro Clem é estourado Tem gente que eu vou junto Colado Gabriel Prince É top nele Paranão離as das Flores Meu parceiro Matheus Estourado J. Barbe Shopping Léo Sustiment Tamo junto colado Tem que exigir a empresa